Sander Pereira tá matando saudades aí do Coringa há 40 anos, hein, Sander? Como é que começou tudo isso daí? Começou com os irmãos Cleibe e Ruzer, em 75, eles saíram do Ipirã e montaram o time pra jogar. Em 1980, nessa época eu tava morrendo em Biú, em 1980 eu vim pra cá e comecei a jogar com eles e acabei ficando como técnico até hoje. E você vendo essas fotos antigas aí, quantas recordações, hein? É, tem 40 anos, é uma história, é uma vida, né? Muita coisa boa aconteceu aí. Qual o campeonato que se destaca, o título que você acha que é o mais interessante? O mais importante foi a cidadina de Sorocaba, né, porque ficar campeão em Sorocaba não é fácil, então conseguimos uma única vez e São Roque sete títulos que... Também a gente tem muita honra de ser campeão em Sorocaba, né, tem poucos campeonatos hoje em dia, então naquela época tinha sequência todo ano, né, então conseguiu uns seis em seguida. Agora, 40 anos à frente de uma equipe, não é brincadeira não, hein, com falta de apoio... Tem que ser muito teimoso, né, então essa é uma das minhas qualidades de efeitos. Parabéns, hein? Obrigado, vamos, 40 anos a gente organiza uma festa, um festival pra juntar o pessoal de todo esse tempo que participou com a gente, né, os companheiros aí. A gente comemora com um festival, talvez de futsal, um churrasco, vamos programar. Todo Romano.